Vamos olhar lá então, ela vai direto para o Cássio, houve um desvio, gol, Gandolfi, gol do Tijuana. Uma bola cruzada, precisava olhar a bola, ela foi desviada e aí teve um toque de mão que eu acho até que foi do Alessandro. Mas a jogada seguiu, quando seguiu, o mexicano mandou para o fundo do gol, o time mexicano mandou para o fundo do gol. Vamos ver a posição, tem uma abraçadeira de capitão ali bem à frente. Duas vezes à frente, aí o toque de mão seria um...